Esse aqui é o sebo que eu frequento, se chama L'échange aqui em Montreal e é bem bacana. Eu vou mostrar aqui nos shorts o que a gente pode encontrar aqui. Então a gente tem os títulos organizados em gavetas, né? Então tem uns três gavetas do Quebec com títulos locais, né? A gente tem uma gavetinha de faroeste, blueberry, desde o mais novo, né? Até aqueles feitos originamente pelo Jean Giraud e pelo Charlier. Claro que não podia faltar uma gaveta de spirro, asterix e tintim. E aqui a gente tem um tintim desde os franceses até tintim em línguas estranhas. A gente também tem uma gavetinha com as coisas do Jodorowsky, mas essa tá sempre vazia. E Michel Vaillant, que é um quadrinho de corrida. Aí a gente tem Strups, Kid Paddle, Bulebido. Ah, isso aqui eu gosto. Cadrinhos adultos. Então a gente tem aqui Manara, Manara, Manara. Ah, eu esqueci de dizer que tem bastante coisa interessante aqui em cima também. Olha só, apareceu hoje toda uma coleção de Torgal. Uma coleção de banca, né? Essas coleções com forma lombada. Cada um custa R$8,50. E confesso a vocês que dá até vontade de comprar, mas eu sei que eu nunca ia ler isso. Aqui desse lado a gente tem uns quadrinhos americanos. Na verdade, quadrinhos produzidos originalmente nos Estados Unidos, porque a maioria são traduções francesas, como Le Retour du Messie. Aqui nesse instante a gente encontra graphic novels. E aqui na parede, expostas, a gente tem os quadrinhos franceses, né? As melhores coisas ficam expostas aqui. Essa semana, por exemplo, a gente tem Noir Burlesque, que é uma série do Marini. A gente tem um quadrinho aqui do Manu Larsenet, que ficou conhecido no Brasil por causa do relatório Brodeck. Mas o que muita gente ignora é que o trabalho dele é mais nessa linha de caricatura, né? A gente tem aqui o Chester Brown com a versão francesa de Pagando por Sexo. Aqui a gente tem bastante graphic novel. Muitas bacanas aqui. A gente tem o Death Back Death aqui. A gente tem o último do Box Brown, Child Star. Quando ele conta a história de aquelas crianças ator que é super famosa e que fica geralmente problemática. Aqui embaixo é a minha parte favorita. Tem Hugo Prat, tem Loiselle, tem Anki Bilal, tem Bourjon. Muita coisa boa. E como sempre, encontram uma coisa bacana, né? Hoje foi o Gringos Loucos, que conta a história do Francan, do Gigi e do Maurice, quando eles vão para os Estados Unidos na década de 30. E é um quadrinho maravilhoso, com uma arte incrível, que eu adoraria publicar no Brasil, mas que infelizmente só tem 52 páginas, né? E o brasileiro só quer saber de Omnibus. Infelizmente, se continuar pensando dessa forma, vai deixar de conhecer muita coisa bacana. Então tá aí. Esse é o Sebo que eu frequento. Existem outros aqui em Montreal tão legais quanto esse aqui. Me deixe saber aí nos comentários se você gostou do vídeo. E deixa aquele joinha para que eu continue produzindo conteúdo desse tipo. Valeu!